Esse foi o vestido mais usado por Célia Santos em Escrava Exalto. Gente, é uma sensação indescritível o fato de que finalmente a Globo colocou Escrava Exalto em seu catálogo no Globoplay. Pra mim também é uma sensação muito boa estar de volta. Cara, a emoção é tão grande que não dá pra fazer esse vídeo de forma diferente. Então, depois da vinheta, você vai conferir o Coldplay de Escrava Exalto feito por mim. Hum, eu não vou nessa conversa. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Finalmente estou devidamente vestida de Escrava Exalto. Gente, pra comentar esse primeiro capítulo de Escrava Exalto, que está de volta no Globoplay, eu não poderia vir diferente que não fosse com o primeiro figurino que Exalto aparece em cena. Dá um close aqui, câmera. Por quê? Ela não está bem? É, ela não quis nem comer o pão de ló. Ela me pareceu muito triste, saca? Mas também tem mulher que aguenta. Vai ver, vai chegar de madrugada que nem no domingo. Eu vou lá ver. Tá, gente. Eu sei, não estou bela, não estou clone da Lucélia Santos, mas estou representando. E para um fã, isso já conta muito. Bom, eu vou sentar para a gente comentar sobre o primeiro capítulo. Tem muita coisa legal acontecendo nesse capítulo de Escrava Exalto, que com certeza vai se tornar Mania Nacional de novo. Calma aí. Calma aí. Gente, eu esqueci de clarear as mãos. Tudo bem, vocês já sabem. Bom, e vamos comentar sobre esse primeiro capítulo. Os personagens são apresentados aos espectadores lá na corte. Uma chácara luxuosíssima. Uma coisa, acho que interessante da parte do adaptador, que foi trazer para a gente um início que nem está no livro. Mostra todo aquele luxo da chácara. E as personagens são apresentadas para a gente de forma interessante. Por exemplo, a parte em que Malvinas chega e conhece Isaura, isso é interessante demais. Por quê? Porque no livro não é mostrado nenhuma cena em que as personagens se conhecem. Já na novela, a gente vê esse início em que ela se emociona com Isaura tocando piano, e só então ela descobre que se trata de uma escrava. Até então, o espectador também pensava talvez a mesma coisa. Será uma parenta da dona da casa? Quem será Isaura? Isaura é nossa escrava. Esse primeiro capítulo sempre esteve na íntegra, até mesmo nas versões compactadas. Exatamente porque ele é bem necessário ser exibido por completo. Nele conhecemos a família de Malvina, personagem de grande importância para a história, André e Santa, que são partes do núcleo paralelo da novela e também de grande importância. A carta anunciando a volta de Leôncio, depois de anos vivendo na Europa, e a situação da Isaura prestes a mudar com a iminente chegada dos filhos de seus senhores. Gente, falar sobre a escrava Isaura, para mim, que sou o dono desse canal, que há anos fala sobre a escrava Isaura, é de uma emoção muito grande, porque eu sempre quis assistir essa novela na íntegra, e, infelizmente, a Rede Globo nunca nos deu esse privilégio de ter a novela na sua programação ou até mesmo ter disponibilizado completa quando ela lançou os boxes na época dos DVDs. Resolvi gravar para vocês com esse vestido, porque foi exatamente com esse vestido que eu ouvi falar pela primeira vez sobre a escrava Isaura. Bom, gente, eu aprendi. Gente, antes de eu assistir pela primeira vez a escrava Isaura, eu já tinha lido o livro A Escrava Isaura. Inclusive, esse é um dos melhores livros, na minha opinião, da literatura brasileira. Claro, eu considero outros livros estrangeiros muito melhores, mas falando de Brasil, A Escrava Isaura está no topo. Querendo aproveitar e fazer essa merchan com o livro de Bernardo Guimarães, eu também queria falar sobre o meu livro, que é a continuação, a sequência para o universo de A Escrava Isaura. Eu já falei tantas vezes aqui no canal, mas vamos focar na novela. Em quem você está pensando, minha velha? Bom, gente, e eu nunca escondi de ninguém que o meu vestido favorito da Isaura é o vestido azul. Por isso mesmo, eu já tive uma réplica dele que mandei fazer. Em 2011, o vestido ficou bem parecido. A única diferença, eu acredito, era no tecido, que eu optei por fazer de cetim azul, quando na verdade o tecido original deveria ser um outro, que não fosse cetim, é claro. Bom, infelizmente não tem mais o vestido, porque eu acabei doando para uma escola de teatro. E só me restou esta foto. Mas o vestido salmão é o meu segundo favorito. Gente, estar fantasiado de A Escrava Isaura é nada menos que uma homenagem, além da personagem, à sua intérprete, minha querida Lucélia Santos, que, com um vestido idêntico a esse, ou pelo menos bem parecido com esse, nos encantou e vai encantar, eu tenho certeza, muitos novos espectadores, né? Com certeza tem gente que ainda não viu Escrava Isaura e vai assistir pela primeira vez no Globoplay, eu tenho certeza. Gente, e agora eu gostaria de finalizar esse cosplay de Escrava Isaura dizendo para vocês que é maravilhoso poder assistir a Escrava Isaura, finalmente, na íntegra, como eu já falei. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, deixe nos comentários o que você achou dessa fantasia, se você tem interesse em ter uma fantasia igual a essa em casa. Fala para mim o que você achou aqui do improviso, né? Porque não tive tempo de preparar um bom cabelo até que o Baby Easy dê um bom resultado aqui e as perucas reaproveitadas, tá bom, gente? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Que vestido bonito. Era da madrinha quando moça. Ela mandou que eu reformasse para mim. E aí E aí E aí E aí